A 19ª Semana Nacional dos Museus do Núcleo de Ofiologia e Animais Pessoídos da Bahia apresenta a exposição virtual educativa Obrinhas Criadas, Infância, Trabalho Infantil e Acidentes por Animais Pessoídos. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Celi, a jibóia arco-íris. Ainda sou uma filhotinha. Olha como eu tenho uma cor linda. E é essa cor que infelizmente chama a atenção de pessoas ruins e aí elas me sequestram. Poxa, eu nem sei bem como isso aconteceu. Mas eu estava num lugar escuro e sem conseguir respirar direito. Foi horrível. Eu pedia socorro e achava que ninguém ia me ajudar. Quem seria capaz de fazer mal uma criança como eu? Mas aí o Jeff apareceu e me salvou. Quando eu cheguei, o pessoal que me recebeu e me examinou falou que tentavam me traficar antes de eu vir pra cá. Mas o que isso significa? Eu não entendi o que estava acontecendo naquele lugar escuro. Eu só sentia medo, mas agora eu me sinto segura. A única coisa que me deixa triste é saber que por causa dessas pessoas ruins que estavam tentando me traficar, eu não posso ser livre e crescer na natureza. Não poderei mostrar minhas cores por aí. Um recadinho que eu deixo pra vocês é não trafiquem os animais, porque isso mata a gente e também nos deixa tristes. E aí 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 E aí